Um rapaz de 22 anos foi baleado aqui em Divinópolis. Segundo a polícia, ele é suspeito de participar do assalto a uma padaria no bairro São José. Quando as pessoas, os assaltantes, saíam do comércio, foram surpreendidos pela polícia e foi uma confusão que você vai ver agora na reportagem da Denise Guerra. Christopher Ferreira, de 22 anos, foi baleado na porta desta padaria. De acordo com a polícia militar, ele e um comparsa roubaram o comércio que fica no bairro São José, em Divinópolis. Nenhum responsável pela padaria quis gravar entrevista, mas o gerente informou que os dois assaltantes renderam 12 pessoas entre funcionários e clientes e roubaram 231 reais em dinheiro e celular. Algumas pessoas foram obrigadas a se deitarem no chão. Foi neste momento que policiais passaram aqui pela rua e surpreenderam os criminosos. Eles saíram correndo da padaria para montarem uma motocicleta que estava parada lá do lado de fora. Momento que um deles, com uma arma de fogo, naquele momento uma arma de fogo, apontou para os militares. Sendo que os militares, em legítima defesa e defesa de terceiros, tiveram que utilizar, fazer disparos defensivos, vindo acertar dois dos disparos em um dos indivíduos. Christopher foi atingido na barriga e na perna e foi levado para o Hospital São João de Deus. O suspeito, que conseguiu fugir da padaria, foi preso logo depois. O compasso dele nos relatou quem que é, nós descobrimos o endereço dele, conseguimos fazer a abordagem. Guilherme Souza, de 20 anos, já tinha passagens por roubo e receptação. Ele acha graça da situação e diz que é inocente. Não devo nada não, gosto de ir, se eu for preso, fazer o que? De boa. Pago o que eu devo. Mas você está falando pago o que você deve, mas se você não fez nada, por que você tem que pagar? Tem que pagar uns BO também, de antigamente. Pago isso também, termino de pagar isso. Mas aí se for nesse caso, você vai pagar por esse crime? Não, isso não, isso é secarange. Tá doido? Não. Isso eu não vou pagar nada não. A réplica de pistola usada por um dos assaltantes, dois capacetes e dinheiro foram apreendidos. O segurança, que presta serviço na padaria, foi levado para a delegacia como testemunha do crime, mas acabou preso. Segundo a PM, ele furtou o carregador de munição da arma de um policial na viatura e escondeu dentro da cueca. Não sei não. Sei que eu estava aqui, era só de testemunha, que eles fizeram aqui, acordaram lá em casa, seguindo, para ir para o negócio da padaria lá, que eles roubaram lá. Mas segundo o policial, o carregador estava na sua cueca. Como você explica isso? Ah, eu sei lá, eu sei que ele começou a caçar o trem, achou o trem comigo, veio falar que fui eu, catei o trem. Alaph, que já tinha sido preso por furto, disse que estava apenas cobrindo um dia de trabalho do segurança da padaria. A polícia investiga se ele teve alguma participação no crime.